Férias em casa. Vamos aprender vários sinais em Libras. Vários sinais. Vamos começar. Sinal de televisão. Televisão. Sinal de pipoca. Sinal de sofá. É o fofinho de sentar. Sinal de filme. Sinal de Netflix. Quem não tem Netflix, faz um L e faz a mãozinha para cá. Porque é de televisão. Sinal de férias. Letra F. Férias. Sinal de travesseiro. Claro que não pode faltar um travesseiro. Não podemos deixar de falar no sinal de almofada. É fofinho para as costas. Fofinho para dormir. Fofinho para a nuca. Para a gente colocar assim e ajeitar para assistir um filminho. E o sinal de internet. Não pode faltar, não é? Letra Y. Internet. Não poderia faltar brincadeira, brinquedo, nas nossas férias. Então, vamos lá. Faz a mãozinha aí em Y. Brincadeira. Brincadeira. E o sinal de série. Série. Faz o dedinho assim, ó. Porque é em pedacinhos que a gente assiste. Série. E o que não poderia faltar para as nossas férias? Um cobertorzinho todo quentinho. Você vai cobrir. Você vai cobrir. E fazer, ó. Dormir. Cobrir. Dormir. Beijinhos.